Então, hoje eu vou mostrar aí alguns métodos mais simples de você identificar o ouro. Alguns são destrutivos, ou seja, você pode estragar a sua peça, vou evitar esses, e alguns são não invasivos, ou seja, você não estraga. Então, aqui tem vários materiais que parecem ser ouro, e nós vamos testar aqui. E o primeiro é o mais simples, né, que é um imã forte. Esse imãzinho aqui, ó, é o imã de neodino, né, ferro imã, imã forte. Esse aqui eu peguei num descanso de porta, sabe? Ele descolou e eu peguei. E eu tenho esse aqui também, que é um bastãozinho com ilho, com um imãzinho desse. Então, é fácil, você acha em notebook, em coisa. Então, por exemplo, o ouro, ele não atrai ao imã. Então, é uma forma de você ver se é folheado, se é coisa... A primeira coisa aqui, ó, que você for ver interessante, quando você compra peso no ouro, você compra joia no ouro, no peso, Normalmente, esse fecho, né, a presilha não é. Então, você já tá pagando em peso, assim. Então, se você for ver, ó, tá vendo? Atraiu. O resto não atrai, já passaria pro segundo teste, né? Ou seja, pode ser ouro, ó. Aqui, você vai ver que também atrai, ó. Normalmente, esse fechinho aqui, eles não... não é de ouro. Talvez uma marca mais famosa é ouro. Então, o ouro é inerte, né? Ele não tem metal, ele atrai, ó. Esse aqui também, a gente vê que não é ouro, né? Mas pela coloração. Aliança, não atrai. Ó, aqui não atrai. O fecho atrai. E o pingente atrai, né? Deixa eu ver se é só o fechinho. O fecho e o pingente. Então, o que que acontece? Pode ser que aqui seja ouro, mas aqui ou não é ouro ou é folheado, né? Ou seja, de qualquer forma, não é ouro. Ou é só banhado ou é alguma outra liga. Então, a gente sabe que ele já tem uma liga aqui, ele atrai. Uma liga ferrosa. Ó, esse brinco também, tá vendo? Ó, né? Vou tirar aqui a racha pra ver se ela atrai. Então, a gente sabe. Provavelmente, é banhado, não é ouro. Bem, esse é um teste que não estraga. Simples, né? Qualquer imãzinha forte. Você pode tirar de HD, de... Você compra dezenas desses imãs hoje em dia. Então, pelo que a gente viu, ó. Aqui pode ser ouro com a presilha, não. Aqui também não atraiu. Aqui não. Aqui não atraiu, mas atraiu aqui. Esses não atraíram. Esse aqui também não. Ou seja, de cara, né? Aqui e aqui, parece que não. E esses aqui também parece que não. Aí tem vários testes que podem ser feitos. Tem até usando vinagre, ácido acético. Mas esse, você pode acabar com a sua peça, né? Se for uma bichateria, um negócio. Então, vou mostrar aqui um segundo teste. Seria simples, né? Seria se eu usar uma borda não esmaltada, né? De qualquer porcelana, cerâmica que você tiver. Normalmente, aqui não recebe o banho de esmalte, tá vendo? Pode ser refratário. Aqui é um pires normal. Então, o que que acontece? O ouro... Deixa eu... Esse aqui que a gente já viu que não é, né? Vamos ver aqui. Quando é metal, não sei se dá pra ver, ó. Ele deixa um traço preto. Normalmente. Uma liga de metal deixa um traço preto. Vamos ver esse aqui. Ó. Deixa um traço preto, tá vendo? O ouro... Vamos ver. Esse aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Ele deixa o traço reluzente, né? Ou seja, de ouro. Vamos pegar aqui, ó. Essa aliança. Essa aliança é da Vivara 750, né? Então, ela é pra ser 18k. O que que essa 750 indica? Indica que 75% aqui da liga é ouro. O ouro 24 é o que chamam de ouro puro, né? O outro ouro 24 aqui lá. Então, o ouro 18 seria 75% de ouro puro, né? Dá aí 750. Então, se você pegar 18 partes de ouro, isso... Quanto que é 25 partes? 25% de 24. Dá exatamente 6. Então, 75% seriam 18. Então, ele é um ouro 18. Acho que não vai dar pra ler lá dentro. Aqui tá escrito Vivara 750. Então, aqui tem 75% de ouro e 25% de ligas. Isso é uma falcatrua? Não. É porque o ouro, a gente sabe, né? Você morde, ele é muito macio, machuca. Então, de acordo com algumas características que você quer dar um metal nobre, que é inerte, você faz ligas. Então, por exemplo, o cobre é o mais usado, né? Melhora a maleabilidade. Você trabalhar com ouro. Se você quiser ele mais verde, você pode pôr mais cobre. Se quiser ele mais branco, pode pôr platina, pode pôr prata, né? Tem como tornei ele azul. Então, você vai usar algumas ligas de acordo com essas proporções. E de acordo com a cor, o tom, a característica que você quer dar um metal. Então, 750 quer dizer que é 75%, que seria um ouro 18. Então, eu vou estragar ela aqui. Deixa eu ver aqui. Não sei se... Ó, não sei se... Deixa eu ver. Se capta bem. Menor que ela passa na luz, ela brilha. Ela tem o dourado. Olha lá, ó. Tá vendo? É um traço dourado também. Ó. Vou apontar aqui. Não é um traço preto. Então, essa é uma forma também simples. Você vai ter em casa. Agora, vai dar uma, digamos, uma machucadinha aqui no seu dispositivo, né? Na sua joia. Um outro teste, assim, vamos ver, relativamente simples. Ah, o teste mais... O teste... Mais comum, né? Seria o teste com o ácido nítrico. Então, esse é um ácido forte, né? É um floreiro. E o que que acontece? Normalmente, você compra o kit. Você tem o ácido nítrico aqui. Esse fala ácido nítrico de teste. Tem uma plaquinha para você desgastar uma porção do ouro. Então, o que que acontece? Você vai raspar aqui, ó. Vou raspar aqui. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é a argolinha, né? Vou raspar aqui para você ver. Simulando um falso ouro. Esse aqui também, né? Que a gente já viu aqui. Deixa eu ver. Mas, esse aqui, parece que é o... O que que acontece agora? Um ácido nítrico. Vou pingar aqui. Agora, aqui, pessoal. O que que aconteceu? Tá vendo aqui, ó? A correntinha, eu coloquei aqui, ó. Tá vendo que ficou amarcado lá o ácido? Por quê? Metal nobre, ele não reage. Ele não oxida. Ele não tem... Então... No caso aqui, ó. Onde é ouro? Aqui, ele ficou. E todos os outros sumiram. Por que que isso acontece? Um aqui foi justamente... A gente fez... Esse brinco. Então, também, ele não é ouro, né? Essa aqui, a corrente... Ela é ouro. Só tá suja. Essa argolinha aqui... Sumiu. Que é essa aqui. Não é ouro. E... Foi a... Essa cruzinha também, né? Essa cruzinha aqui, ó. Ou seja, onde que não é ouro, o ácido nítrico reage e some. Você vê, bem dizer, só ficou uma marca aqui, ó. Que é o... Que é essa correntinha de ouro. Então, esse aí é o mais usado. É o que você vai usar no oríveis, né? Se você levar no oríveis... Mais uma vez aqui, ó. Pronto. Vou descartar. Esse lá... E tem o teste lá, digamos, do Arquimedes, né? Como ele solucionou lá, o famoso Eureka. Que é o teste do peso específico. Como é que funciona esse teste? Então, pra fazer o peso específico, eu preciso de uma balancinha. Essa tem 0,1, as divisões gramas. O ideal é que fosse mais, né? Mas aí, essas... Essas de precisão são muito caras. Então, o que que você vai fazer? Você vai zerar ela. Fazer o peso. Vai pesar o produto, né? Você quer testar. No caso, eu vou pular 4,3 gramas nessa aliança. De novo. 4,2. De novo. 4,2. De novo. É na estabilização aqui, ó 4,3 Então alguma coisa entre 4,2 e 4,3 4,2 de novo Então vamos fazer a média aí 4,25 Aí agora você vai pôr no copo com água Você vai precisar um copo com água Você vai colocar aqui Esperar ela estabilizar E vai tarar E agora Eu vou remover ela 3,9 Com cuidado fazer mais uma vez 4 2,9 4 Beleza Agora a gente vai fazer as contas, né? Deu entre 4,2 e 4,3 Deu entre 3,9 e 4 Vamos lá A calculadora Então, pessoal Aí agora com as medidas A gente pode fazer, né? Então foi 4,3 Entre 4,1 Então Pelo menos 4,25 Não dá pra gente O ideal era a gente ter pelo menos Umas duas casas de precisão ou mais, né? 4,25 4,5 foi o peso da aliança E 3,95, né? 3,9 e 4 Dentro d'água, né? O peso específico Então O que a gente faz agora? A gente subtrai 4,25 Menos 3,95 Então 0,3 E O peso dela foi 4,25 Dividido por 0,3 Que foi a diferença do peso Fora d'água E o peso dentro d'água Então Dá 14,16 Gramas Por centímetro cúbico É claro que Quanto mais preciso, melhor, né? Então aqui Arredondando vai dar 14,2 Aí você vem no Google Digita assim Até tem ali já Peso específico Ouro 18K Por exemplo Então Aqui já aparece Então O ouro 18K É 15,50 E a nossa aqui Deu 14,2 Ou seja Está acima do ouro 14 E abaixo do 15 Mas o que que acontece A nossa balança Só tem 0,1 Então Teve várias aproximações, né? Ela teve a aproximação Na hora que eu pesei ela Em seco E na hora que eu pesei ela Em molhado Então Se eu tivesse uma balança Mais É Precisa Provavelmente Ele ia bater Aqui em 15,50 Porque Deu 14,2 Ele deu acima do ouro 14 Então Ele está acima Dessa liga Só que não bateu O 15,50 Mas Pela precisão, né? Mas é uma aproximação Então a gente sabe Que provavelmente Ele está aqui O ouro Puro Ele é muito denso Ele é um dos metais Mais densos Dos metais nobre De todos os metais na terra Provavelmente Ó O ouro 22 17 O ouro puro É maior que 19 A gente Pode procurar Algum lugar aqui Ó Vamos ver aqui Ó Ó O ouro puro Aqui A densidade dele Também Essa letra grega Ó 19,333 gramas Por centímetro cúbico Ou 19 mil Quilos 19 mil Quilos Por metro cúbico Tá bom? Esse é um outro método Também Que não destrói, né? Ele dá pra você Fazer uma boa aproximação Ok?